Como mudar a ordem das anotações no Notas do Kip? Então, vamos lá. Eu tenho um aplicativo, que é o aplicativo Notas do Kip. Então, deixa eu abrir ele aqui, né? Notas do Kip. Esse aplicativo, deixa eu abrir aqui, né? Ah, não tem aqui, não. Aqui, ó. Então, esse aplicativo, eu tenho um monte de coisa nesse aplicativo. Como que eu faço para reordenar, trocar a ordem? Então, aqui tem uma chave Pix. Depois aqui é o Magazine Luiza. Mais embaixo, e-mails da igreja. Mais embaixo aqui, tem esse aqui, ó. GTH, etc. Como que eu faço para reordenar? Você vai reordenar de uma forma intuitiva. Aperta e segura a nota que você quer alterar de posição. Então, por exemplo, eu quero que essa aqui seja a primeira. Eu aperto nela e seguro. Depois eu arrasto para a primeira opção. Simples assim, tá? Ah, aqui embaixo, ó. Tá assim. Esse link e tem esse outro, essa outra nota. Eu quero inverter. Eu aperto nessa nota, seguro e arrasto aqui para o outro lado. Eu posso arrastar para cima, posso arrastar para baixo. Onde ficar, onde ficar aqui a parte onde eu quero soltar, eu simplesmente solto e a nota vai ficar naquela posição. Se vocês gostar, ó. Se inscrever nos notificações. E aí 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 Obrigado.